Assim como nos ensina a sua palavra, eu só apresento a ti, esta criança, que o Senhor possa ser grata nas suas mãos, meu Deus, dando a ela a paz do Senhor, em Paraná, a casa dos seus filhos. Eu peço a ti, meu Pai, que trabalhe na saúde dela, tenha ela a paz de saúde. Eu sou o Deus amado, apresento a ti os seus pais, que o Senhor me dê essa oportunidade a eles, para criar, para atuar no temor da sua palavra, no ensinamento da sua palavra. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor adora o seu nome, e esteja sobre ela, pela sua proteção e pela sua bênção. É o que eu te peço, meu Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém.